Bora, bora, bora Bora não, bora não O cara falando no avião Ô, Bolacha, tá aí, Bolacha? Não, aí, não Bolacha? Tô te ouvindo, não Pifou teu micro aí O Bolacha laxado O Bolacha cagado Bolacha mal lavado Tá um gerador aí? O bicho viu que deu merda e voltou aqui de novo O que que tá falando? É masoquista, pô Pô, aí que é masoquista O que que tá falando aí, louco? Pô, que é masoquista Patosside, o que foi, Patosside? É uma Júpiter, eu aceito, viu? Quero mais que você estudar Que isso, rapaz, ficou bravinho Porque eu tô chamando você de Patosside, é? Não, eu tô caindo nesse lugar podre aqui de novo É não, rapaz Lugar bom desse Eu achei que ia cair um squad junto Pra tretar Deve tá aqui, viu? Tá aqui também, ó Tô aqui na frente, ó Outro squad eu atirando aqui, ó Derrubei Derrubei aqui Tô na linha aqui Tô na linha aqui Para aqui, ó O squad eu não sei Caralho Minha menina é de burro ali, gente É beleza Ela faz aqui É biscoitinho Tô sózinho Opa, o, 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 o Nem vi que foi o trono e não fala nada A gente tá na treta aqui Achei que era até os caras falando Eu que ia Sim, sim, a gente tá tretando Calma aí, calma aí Tô matando os carinha, tá ligado? Tem, tem, pô Meu prod Meu prod novamente Calma lá Calma com o jogo também Não é fácil não Que nem aquele dia não, viu? Tá difícil agora? É pra caraca É pra caraca Não é... Não é tão difícil, mas é... Não é fácil também Também não é tão difícil É horrível Eu tô embora que não vai me levantar, né? Ele foi de onde? Ele foi de onde? Ele foi de onde? Ele foi de onde? Calma lá Calma lá Porque eu tô na treta Pera aí, deixa eu terminar essa treta aqui Deixa eu xixi Esse cara que agora não gosta Ele foi de onde? Ele foi de onde? O trono não joga o jogo também Ah, e o jogo sim Passa uns dois anos sem jogar o jogo, ué É o que? Tá o que? Não entendi Eu e o Progen era level 82 e mestre já Ah, tá Opa, deixaram um robozinho aqui, ué É sério isso? Tem esse aqui não? Ou não sei se tem que eu vou pra cá o de baixo? Pegar o meu babão Nossa, tomou bastante dano Nossa, tomou bastante dano Vai cair Vai cair Derrubei Tô, tô errando pra caraca do robô O que é que? É o que? Ué tem mais atirando ai em mim? Eu morri Tá meado, tá meado Ué ninguém atira nos caras não, ué Ué, é muito alto da santa Oh meu Deus O outro caiu. Matou aqui? Boa. Aqui também agora. O robô tá quase quebrando. 25%. Nossa, tá aqui, ó. Vai, vou dar uma queota nele. Olha lá. Olha lá, fala aí. Claro, vou usar mesmo. Tá caído lá, viu? Eu tô morto. Nossa, morreu lá atrás, bicho. Tô, tô. Eu disse, bora ruxar. Eu ruxei, bicho. Ruxar aqui, ó. Eu vou dar uns caras, só foi em outro. Eu até marquei. Vamos aqui, ó. Pela direita. Encara aqui. Esquadra aqui. Eu derrubei dois. Eu vou ruxar não, cara. Eu vou esperar. Eu vou perder a partida não. De novo. Agora tu vai. Tem que ir, né? Eu vou levar. Eu vou ficar levantando. Vai ficar derrubando e eu vou ficar levantando. Aí. Tomou. O cara roubou. Agora é bonito, viu? Tá sem bala, tá sem bala. Ah, mas aí foi todo mundo. Ó. Tem que vir junto. Tá. Tá ligado. O que é? Eu vou pra fora, hein? Eu vou ter que ir. Ah, velho. o que é isso e aí ah não vai caraca tá maluco isso aqui tá doido devemos ficar autorizou ali senão os caras ficar focado no coisinha do cara ali se não tivesse também é que ficou em choque Level 4 É perigoso aqui Eu gosto Amor Apenas expulsa Um novo reber chegou Reload Reload Eu tenho Reload Tem que manter a energia de fogo Tem um 8 Apenas expulsa A espécie de energia Apenas expulsa Apenas expulsa Apenas expulsa Apenas expulsa Apenas expulsa O crime aqui Agora pega o veículo Apenas expulsa Comércio Feito Descubri Apenas expulsa Eu amo esse sentimento Fique baita Fique baita Fique baita O cara tentou fugir Nossa derrubou ainda Estou empurrando Estou ocupando Estou indo ai por um moleque que não está bagaçando o burro Agora peguei Padeceu Deixa eu ver se esse carinha vai vir, vai Sobe, vai Sobe, amiguinho, sobe, vai O cara é guloso, bicho Nossa, eu falei que ia ter o robôzinho Calma, morre não, morre não Cheguei com o robôzinho Fazer a festa Tem mais Restorando a shield, vai levar um tempo Não, mas é apelão, não deixo de reclamar Porque todo mundo vai ter no final Tem que pegar logo também Claro que é uma merda Tem que remover essa porcaria Essa porcaria aqui é roubadaço pra caraca Não deixa de ser A peça, porque eu estou usando É reclamo, é uma merda É apel pra caraca, é roubadaço Oxe, eu mesmo estou usando e falo que é roubado É desequilibrado, desbalanceado Isso aqui Eu posso morrer, os caras focam em mim Eu morro rapidinho, mas se o time estiver junto É praticamente possível o cara ganhar Opa O que que está tirando aí Tem mais Tem, tem atrás Tem mais médicos aqui, mas a vida é peligrosa Cuidado, não se preocupar Que procura O qual está a erisa, deixa ele atirar em mim E o cara que voltou E o cara que voltou esse par Com o amor Ele chegou. Ele está morrendo! R.C. Restorando a shield, vai levar um tempo. Aqui, aqui. Aqui, ó. Está vindo aí? Eu não deixo aqui. Começa a lutar. Começa a lutar. A lutar. R.C. Restorando a shield. Vai levar um tempo. Não deixe eles vim aqui, senão os caras querem me focar. Eu vou até pegar o lutezinho dele ali. Ah, eu sei que está atrás. Tem um cara lá na casa azul, ó. Não vou nem pegar, vou nem descer, senão o cara vai roubar a minha coisa. Compreendo o cão. Eu amo essa sensação. Eu amo essa sensação. Eu amo esse vídeo. Não, eu amo. E eu amo essa sensação. Eu amo essa sensação. Falei. Tá ali, ó. Tá ali. Só cauteriza. É. Eu vou me healar. Restorando a shield. Vai levar um tempo. Um tempo... Falei. Opa, dá as costinhas. É bote, é bote, é bote. Aqui, aqui, aqui dentro da casinha, doido. Que bote. Não, aqui atrás. Falou atrás do olho. Tras do outro. Sem vida aí atrás. Só mata aqui, aqui, ó. A magzinha. Nossa, aqui, aqui, aqui. Outra espada. Ó, caí, bicho. Tem que cauterizar. Doze falcãs, três me atirando aqui, tá? Aqui, vai pegar o robôzinho. Aqui, ó. Vou pegar o robôzinho, tem que deixar, não. Pega, pega agora a tua vez aí, faz a festa. É assim, os que focou três em mim atirando, aí ferra tudo. Miata, miata, tu lá em cima do morro. Sem vida. Ó lá, os caras tá aqui, viu? Aqui, um novo reaver já chegou. É, eu tenho que matar, né, Bull? Acho que tá difícil aí. É, eu tenho que matar, né, Bull? É, eu tenho que matar, né, Bull? Eu tentei tudo, lógico que tu vai matar. Eu deixei o cara com dois milímetros. Ah, é, eu tirei a vida do cara, coisa, tudinho. Tô indo, tô indo, recorre, recorre qualquer coisa. Tô calterando, tão focando em mim agora, ó. Ele tem que jogar assim, bicho. Você tá jogando com o robôzinho, tem que ficar aqui, atrás de mim, ó. Tem onde? Vem com o cara. Fica perto de mim, fica perto de mim. Os caras vão tentar te focar e eu atiro também, não deixo os caras coisarem. A gente derruba rapidinho. Aqui, os caras vão vir por aqui, ó. Vem junto, vem junto. Aqui, ó. Aqui, 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 ó. Tem dois, é dois, é dois. Derrubei um. Aí, ó, foi. Peguei dois. Falei, ó. Tá me levantando, tá me levantando automático. E eu chamando pra tu vir comigo. Tu não tá, tu chegou agora, pra você ver, ó. Desculpe. E eu falei com os caras tava vindo aqui. Bolacha é bolacha, tu não me deixa só bolacha. Eu tava indo no aberto já com foco e... O seu robô CSA é o meu salvador. Você deixou cair, ó. Tá vendo aí, ó. Você é pilantra, viu? Você alimenta, isso não se faz, não. Você é pilantra, viu? Vai sozinho mesmo, foto do outro squad. Os caras falam com você, você tá lascadinho. Lascadinho, lascadinho. Aqui, 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 que não aberto, não aberto, não aberto. Não aberto, não aberto. Só matar, é só matar. Não tá no aberto aqui, não. Tá me. Não enxerga, não, bicho. O cara ali, não. De longe mesmo. Bota o pontinho que mata, que dá. GG. Um esquadro de inimigo permanece. Eu tava de robôzinho, pega lá, robôzinho. Sério? Sério que tava? Ah, explodiu, explodiu, explodiu. Não, pegou, pegou, o cara pegou. Deixa pra ele. Ué, ele vai pegar, não? Reloadando. Eu vou te dar um pouco. Ué. Olha, caiu outro drop, esse. Ele não sabe usar, não, parece, não, ele, não. Caiu outro drop, ele. Não, é GG, isso aqui, já. Imagina o cara pegar outro. Não, é isso. Fica junto, fica junto, viu. Opa! Eu também escutei, escutei. Tá aqui mesmo, tá aqui mesmo, tá aqui mesmo, tá aqui mesmo. Vem, vem junto. Nossa, cara, tu sabia que o cara tava aqui, tu me deixou. Eu falo, não, eu tô atindo, cara. Acabei de... Acabei de... Tem outro robôzinho, tem outro robôzinho. Eu sei. Vem vida. Adeus. Adeus também. Adeus também. Vai lá, meu amigo. Vai lá, meu amigo. Mas eu vi, vem comigo. Você já tava lá atrás de amor e eu avançando sozinho, ué. Você é pilantra, viu. Você é um pilantrinha, sem vergonha. Abandonando desse jeito, rapaz.